Abertura Réplicas de fósseis de dinossauros encontradas na Patagônia, Argentina, estão em exposição em Curitiba. As imitações de esqueletos são em tamanho original de animais que viveram há 230 milhões de anos. Brincar com a possibilidade de uma mordida dessas só mesmo dezenas de milhões de anos depois e diante da réplica de um esqueleto. Nesta exposição não é difícil imaginar a reação que teríamos caso os dinossauros ainda vivessem. Eu saia correndo. Imagina esses bichos em ação, né? Uma das curiosidades da exposição é que ela mostra a evolução dos dinossauros. Aqui há réplicas de esqueletos de animais que viveram 230 milhões de anos atrás. Eram pequenos, do tamanho dos nossos gatos e cachorros de hoje. 160 milhões de anos depois, já havia espécies gigantescas como esta, o maior carnívoro descoberto até hoje. A exposição traz muito mais. No total, 10 espécies diferentes. Montar todos os esqueletos foi uma operação complicada. As 1.200 peças exigiram 5 dias de trabalho de uma equipe grande e cuidadosa. Não são ossos de verdade, mas cópias idênticas dos esqueletos originais que estão no Museu da Patagônia, no sul da Argentina, onde os fósseis foram encontrados. Desde que começou essa exibição itinerante, 8 anos atrás, se encontraram 3 dinossauros mais. Mas, desde que você encontra um dinossauro, até que pode fazer na réplica, transcurrem 5 anos, pelo menos. Mas, desde que você encontra um dinossauro, até que você encontra um dinossauro. Obrigado.